Na tarde de ontem na rodovia C40, mais uma tragédia no trânsito. Idosa morre após ser atropelada por um motociclista na curva do Tucumã. O condutor da moto foi levado ao pronto-socorro em estado grave. Repórter Ingra Sondésia, com você. O acidente de trânsito, vítima fatal, aconteceu aqui na C40, no final da tarde desta terça-feira, aqui na conhecida curva do Tucumã, uma curva que muitos condutores já conhecem, várias pessoas já perderam a vida aqui nesse local. E dessa vez foi essa senhora, Adriana Moura, residente nessa casa aqui na frente. Ela tentava cruzar aqui a rua quando foi atingida por um motociclista. Ela não resistiu aos ferimentos, morreu no local. Aí estavam os dois filhos dela, que estão nesse momento aí. Como eu falei, ela mora ali naquela casa, ali na frente aqui. Ela cruzava para a via, para pegar o ônibus e ir no centro comprar roupa quando foi atingida pelo motociclista. Já o motociclista, ele foi parar a cerca de uns 200 metros do local do acidente. Bem ali onde estão os policiais, a gente vai caminhar até lá. Ele sofreu vários ferimentos, vários ferimentos, fraturas. O SAMU já fez o atendimento e levou ele para o pronto-socorro em estado grave. A polícia está acolhendo ali as informações nesse momento. O IML também chegou no local agora para recolher o corpo da idosa. E como eu falei no início, ela mora nessa casa aqui, tentava cruzar aqui a C40, na curva do Tucumã. Quando foi atingida por esse motociclista, ela não resistiu e morreu. Já o motociclista foi levado para o pronto-socorro em estado grave. Com imagens de Jair Alves, Ingressão 10 para o Gazeta Alerta. Olha, 12 e 14, 12 e 14. Para quem não sabe, para quem não sabe, essa curva do Tucumã, hoje chama-se curva do Tucumã, era conhecida, é conhecida ainda, não é? E como a curva da morte. Várias pessoas perderam a vida nesta curva. Antes de ter sido feito esse trabalho de sinalização, não é? De alargamento da pista, pista dupla, etc e tal. Todo mundo vinha aí, quando chegava aí, esquecia dessa curva. E já era. Ia para o outro lado da vida. Ia para o outro lado da vida. Chamada curva da morte. Tem várias histórias sobre essa curva aí. Tem várias histórias sobre essa curva, não é? Inclusive, tem gente que vê coisa aí nessa curva, não é? A chamada curva da morte. Que é a curva do Tucumã. Infelizmente, essa senhorinha foi atropelada. Infelizmente. E perdeu a vida. Ninguém quer que ninguém perca a vida. Essa é a grande verdade, não é? Quanto mais tempo puder ficar nesse mundo de, meu Deus, melhor. Melhor. Se bem que aqui a gente paga pecado, que é uma barbaridade. Doze horas, quinze minutos. É o Gazzetta Alerta. Olha. É o Gazzetta Alerta. 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 É o Gazzetta Alerta.